Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes esta magnífica ideia de fazerem um festival sobre literatura de viagem. Neste caso desta exposição que está dentro do âmbito do Festival de Atitudes, gostava de vos dizer uma coisa, que é sempre que há muitas coincidências, nós estamos no bom caminho. E o presidente sobre a diversidade, como tu não explica assim nos outros, nós vamos lá nos filmar, não é só para aligerar um bocado. Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. Agradecer à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. Agradecer à Câmara effronter à Câmara Municipal de Óbidos e ao Festival de Atitudes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL